Música Mais uma vez a deputada federal, pela sua presença, nós sabemos que ela está cumprindo uma agenda que foi determinada pelo Diretor Estadual de fazer com que todos os deputados do PT, tantos estaduais e federais, percorram as cidades das macro-regiões, para poder discutir basicamente política. Fazer todas as eventuais questionamentos, propostas que tiveram das regiões e ela em especial vai falar sobre o plano nacional de educação e tudo aquilo que os demais companheiros quiserem perguntar. Então, fique à vontade. Bom dia, bom dia, eu estou passando a sala de aula, tem gente estudando, mudando um pouco aqui na frente. Eu queria pedir desculpas, né, porque a gente se envolvou com a juventude já, está cheio de jovens aqui, o Partido está precisando da juventude, e o pessoal estava interessado na conversa, depois da saída, eu tenho uma companheira, eu tenho uma companheira que não me arrastando, a gente poderia vir para cá, mas eu quero agradecer a oportunidade do Partido dos Trabalhadores pelo mandato e principalmente pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos numa tarefa, né, numa tarefa de estar com o Partido, cobrado das caravãs, do que eu tenho, vocês viram das caravãs, foi constante a mudança, a permanência da vida dos deputados às regiões. Eu lembro que todas as vezes que alguém pegar o meu telefone, eu falo, é importante, e os deputados, venham para as regiões, e senhor, venham para as regiões para que a gente possa discutir da política, para que a gente possa ficar sozinhos. E eu acredito que mais que a contribuição partidária, estatutária, que nós temos ao Partido, para que haja manutenção do nosso Partido, é importante também que nós deixemos uma parte da nossa agenda à disposição do nosso Partido. E também tem outras coisas que nós podemos fazer em relação ao nosso Partido. Hoje passou, não passou na Câmara Federal, as emendas, passou, as nossas emendas agora são impositivas, né? A presidenta Dilma, o governo federal tem que pagar as emendas, não é assim? As emendas dos deputados. Eu penso que também isso tem que ser discutido dentro do Partido, não tem não? Mas a gente tem que começar a pensar também nisso. Porque se nós somos um Partido, temos que fortalecer o Partido, as discussões do que nós fazemos em relação ao nosso organismo, não é preciso passar dentro do Partido. Em contrapartida, o Partido também tem que começar a pensar em relação aos nossos campanhas. Toda reforma política que nós defendemos, a gente tem que começar a vivenciar dentro do nosso Partido. Tudo que é prevençado lá fora tem que ser praticado dentro do nosso Partido. Então, essa agenda que nós estamos cumprindo hoje, com certeza, é de maior importância nessa tarefa que nós estamos cumprindo hoje. Feito isso, eu quero saudar aqui os nossos companheiros, né? Nosso companheiro Jorge, que é o presidente do Partido aqui na cidade de Ribeirão, capital do agronegócio. A hora que eu estiver aqui já cumprindo ele na capital do agronegócio, isso nós vamos ter que se tornar a nossa capital também, né? Quero cumprimentar o Beto do Sicilio também na nossa última encontro, na centro de diretório, na juventude, na juventude. A Sílvia, que é do diretório estatal, que está acompanhando a agenda. E depois aqui nós vamos ter um desfecho final, com a filiação do Fábio, Sardinha, no Partido dos Trabalhadores, ele que está vendo também que o Partido queríamos vir para o nosso Partido, para somar forças nesse momento tão importante de vida do nosso Partido. Eu queria perguntar se eu já posso descolher daqui da nossa fala em relação à educação. Então, eu pedi para eu falar um pouco sobre a respeito da educação. E eu penso que a educação, precisamente o plano nacional da educação, é a pauta da esquerda no nosso país. Se a pauta da direita hoje é a corrupção, a pauta da esquerda hoje, necessariamente, por tudo que nós avançamos no nosso país, por tudo que nós precisamos de avançar para o nosso país, precisa ser o plano nacional da educação. Nós tivemos, na história, cópias, construções que não foram o nosso, o plano nacional da educação, e hoje, pela primeira vez, nós temos o plano nacional da educação construído à luz da nossa realidade. e nós temos algo, no plano nacional da educação, logo na primeira meta, que traz algo inovador na história para nós. Nós estamos aqui, o Fabio é professor de história, algo inovador na história da educação, que é o olhar sobre a criança, desde o seu nascimento, como alguém detritora de direito, não como uma página em branco, não como alguém que precisa ser depositado em algum lugar, para que o pai ou a mãe tenham que trabalhar, mas como alguém que é com direito à escola, e alguém que vai para o saber desde o seu nascimento. e é interessante que o plano nacional da educação traz a nota sobre o menino, tratando logo, que já se fizeram três anos, falando de que nós precisamos prestar, inclusive, um outro nome, fala da pré-escola, não é pré-escola, porque é escola de quatro, cinco anos, e continua tratando, continua tratando do ensino infantil, e depois retratando logo, depois do ensino fundamental. E o presidente Lula, logo no ano de 2002, assim que o presidente Lula subiu em 2003, ele inovou, ele inovou porque ele arroupou, ele chamou para o governo federal, uma responsabilidade que antes não era do governo federal, que era cuidar, que era cuidar do ensino básico no nosso país, isso não era responsabilidade. E hoje nós já estamos avançando, nós já estamos pensando, nós já estamos pensando na interdependência, porque olhando para o estado de São Paulo, já pensando para o nacional da educação, nós pensamos naquilo que acontece com as nossas crianças, que as escolas estão saindo da responsabilidade do município, da responsabilidade do estado, há alguma preocupação muito grande dos pais. Quem não tem a condição financeira de pagar uma escola particular, já estou imaginando o que vai acontecer depois, quando chegar o momento de acreditar no vestibular. o avanço que nós tivemos em termos de educação no nosso país, não é qualquer coisa. Eu posso, com tranquilidade, nós podemos ser com tranquilidade, o maior avanço que nós tivemos de toda a história do Partido dos Trabalhadores, dessa estrutura, o maior avanço que nós tivemos do Partido dos Trabalhadores, com certeza, foi na área da educação. E continua sendo na área da educação, e nesse momento de superação do que nós estamos vivendo, continuará sendo na educação. Aí eu queria dar uma opinião muito importante nessa educação de hoje, que é um tempo de ser grave, nós estamos passando por um momento de decisão no nosso país. Se nós queremos continuar passando, ou se nós vamos parar, vivemos naquele avanço a que nós estamos chamando. Nós estamos vivendo uma crise dentro do nosso país, mas não é mesmo no nosso país, é o que acontece com a crise do bem a sobre todo o capital, capital internacional. Vocês estão vendo o que vem acontecendo nas últimas notícias que chegam na Grécia, a Europa não conseguiu sair da crise, a gente não conseguiu, a China não conseguiu crescer na perspectiva que esperava crescer. Era um país que vinha crescendo com uma grande perspectiva, e isso não é bom para nós, porque era um país que nos daria uma maior sustentação em relação ao nosso crescimento. Então, a perspectiva de uma crise muito rápida e passageira, isso está fora de vegetação também, eu não acredito nisso. Não acredito. Então, nós estamos ainda dentro do nosso país, e no nosso país, nós estamos ainda, nós possamos privilegiar, privilegiar a internação física que está funcionando hoje no mundo do mundo, funcionando o capital. E nós vivemos ainda, com o advento do presidente Lula, no momento de ascensão, nós pudemos produzir o consumo em massa e brilhante do país, um momento muito propício de crescimento, que nos garantiu a reserva, que nós temos hoje, a reserva e a busca por mais direitos. E o capital perde alguma vez? Quem tem muito perde alguma coisa? Na nossa vida, no dia a dia, porque o que acontece ao maior vem daquilo que acontece na célula primeira, no pequeno. Vocês já viram que tem muito sair dando? Normalmente, quem ajuda o outro é quem tem pouco. O capital não perde. O projeto de terceirização no mundo do trabalho não está acontecendo só com o Brasil. O projeto de terceirização no mundo do trabalho é uma forma de ganhar mais, de ganhar mais que o capital. Esse é o projeto hoje de segurar o avanço. hoje a pauta da direita não é mais educação, não é mais proteção à infância, não é mais educação. Hoje a diminuição da moralidade penal, não é? Hoje a especialização do trabalho, de todo o trabalho. Hoje se fala em opção e só opção do perigo. Eu falo agora a pouco dos homens a respeito da maturidade muito interessante, a respeito da incapacidade, muitas vezes, da produção de todos os crimes. Porque o número de crimes que são ratificados são muitos, 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 vai ser escolha um ou outro para que haja a sensação de fluididade, para que haja a sensação de segurança. E nós fizemos uma escolha, porque é uma escolha do nosso país, uma escolha popular, uma escolha midiática, porque tem que ser a escolha. E aí o poder legislativo atua de uma forma e os óbvios impressores atuam de outra forma e incluindo todos os óbvios e impressores para que haja a sensação de condição, a sensação de segurança no nosso país. E em outros países também, que são essa escolha. E nós, enquanto partidos trabalhadores, e nós, enquanto movimento de esquerda, precisamos conhecer e saber como isso se dá. e conseguir no mínimo, nós precisamos conseguir no mínimo pensar nos passos que precisamos dar adiante, porque o capital consegue pensar hoje onde ele tem que instalar a fábrica no ano de 2005. E nós não conseguimos pensar, eu tenho encontrado cidades que pensam na eleição de 2016, no ano de 2016, a gente vai fazer uma campanha de 2016, a gente vai fazer campanha de 2016, coisa nenhuma. Eles não interromperam o processo eleitoral de outubro. Quem está pensando em fazer campanha em 2016, esquece. As coisas não pararam de acontecer de outubro para agora. Conversaram agora há pouco com um rapaz que quer ser vereador. Gente, aqui é ser vereador. Campanha eleitoral do próximo ano é grupo. Grupo, grupo e grupo. você não faz amanhã não, você faz hoje, você faz ontem. Você tem que começar a pensar nisso agora, 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 agora. Vocês podem ver que o processo terminou a eleição, terminou a eleição, quem perdeu a eleição continuou o processo de campanha eleitoral, não só fora do partido, como dentro do partido, a disputa interna do partido PSDB. E eles continuaram assirrando isso, assirrando isso e com muita intolerância, com muita intolerância. aí eu penso que nós, além de lutarmos em relação a isso, de uma maneira muito inteligente, nós temos que fazer uma outra luta conosco. Eu sei que é difícil isso que eu estou dizendo para vocês, é difícil, mas não é impossível. Porque torna mais fácil, porque tem lutas, tem lutas que nós travamos, que quando nós descobrimos essa fórmula correta de prazer, torna mais leve a nossa trajetória. Porque tem cargas que nós carregamos que não são nossas. Quando nós pegamos cargas que não são nossas, o peso é muito grande e nós não conseguimos chegar ao final da jornada. Eu penso que entre nós, nós precisamos de bater menos em nós. nós precisamos de confiar um pouco mais. Saber que nós estamos num país capitalista, saber que nós nunca tivemos um congresso que foi de maioria de esquerda, nós nunca tivemos. Por exemplo, a medida 664, 665, nós tínhamos lá, nós temos um artigo na Constituição que fala que tem que ser regulamentado a alta contatividade, que fala que quando a contatividade é superior à média, as empresas que praticam essa contatividade além da média, acima da média, elas têm que pagar uma multa, mas isso tem que ser regulamentado, tem que pagar uma multa ao fundo, ao fundo de previdência. Mas isso não foi regulamentado. Não foi regulamentado por quê? O Lula tentou regulamentar, mas não foi regulamentado por quê? Porque nós não tivemos um congresso que tinha sido a maioria nossa, a maioria de esquerda. Então, nós temos que conhecer isso. nem o Lula teve, nem a presidenta Dilma teve. Nós precisamos de saber por que se fala tanto em desamor, em desafeto, em relação à política, porque é importante o nosso povo não gostar da política. É importante não ter interesse pela política, porque a ideia vai voltar de qualquer jeito, aí o congresso permanece do jeito que está. Até o entendimento em relação ao poder de sentido que muitos de nós temos, de que é o que é mais importante. É o medo, é o desacerto. Porque a correlação de uma oposição e o majoritário, tanto majoritário que o proporcional, é importante que se entenda que o nosso país funciona assim. O poder legislativo e o poder executivo são interdependentes. Você tem independência do poder legislativo e do executivo. Hoje nós estamos na era da interdependência. A palavra interdependência das relações é interdependência das instituições. Qualquer um que seja absolutamente autônomo acaba sendo um ditador, forçando o outro. Tem que haver diálogo. Não estou falando de corrupção e nem cooptação. eu estou falando de diálogos, de entendimento. Qualquer coisa que eu fujo eu disse é guerra. Então, esse entendimento nós precisamos de ter para que nós não comecemos a dar tapas em nós mesmos. Críticas a nós mesmos, baterem em nós mesmos. Nós podemos fazer sugestões e entender as limitações que coabitam em nós. Para que a gente possa sair de uma campanha eleitoral, no mínimo com amigos, companheiros, companheiros é aquele que come o pão junto, come o sal junto. A gente chama o companheiro, sai de lá e dá ai caramba, Lá que a fome desse negócio. Quando a gente consegue fazer isso, o fardo fica mais leve. Fica mais leve. A gente precisa de fazer isso. Eu sei que esse é um exercício muito difícil, mas se a gente descobrir a forma de fazer esse exercício, esse mecanismo, cada um precisa de um exercício. A gente consegue viver melhor. A gente consegue ter uma vida plena. E a gente vê aqui para ter vida plena. A gente vê aqui para ter vida plena em qualquer lugar. Dentro da sala de aula, dentro da POS, dentro do partido, lá dentro da câmara também, aqui dentro da câmara, aqui dentro, em qualquer lugar. A gente não precisa de viver bem. A gente acelera esse negócio, está louco? Ninguém vem aqui para sofrer, não. E eu vou fazer um enfrentamento para transformar esse mundo, mas para ter vida plena. E a campanha precisa ser uma coisa gostosa. Eu cheguei em uma cidade de Alapô, falava que é assim, eu quero te agradecer porque você tem dado esse com a companheira que é uma coisa do seu. Eu já comi muito pouco mortadela. Eu tinha que decidir com o Aldenão do companheiro meu que já partiu. Se a gente ia comer o ponto mortadela ou se a gente ia pegar o trem. Hoje eu tenho condição de comer e ter a condução para poder chegar. Então, para mim, não é sacrifício, é prazer. Eu estou aqui alegre. Então, a gente tem que fazer as coisas com alegria. Essa é uma situação para a gente poder ir para a companhia. Ela não vai começar no ano 2016. Ela está se dando agora, neste momento. Então, o seu carizinho, por favor, façam isso com alegria, propõem as lideranças, vão para a campanha porque isso ninguém pode tirar de nós. dizem que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a cultura e a educação. Isso ninguém pode tirar deles. Ninguém pode tirar de nós isso. E ninguém pode nos fazer aquilo que nós não deixamos que nos faça. então, pronto. Deixa, deixa tentar, vou tentar, mas vocês têm possibilidades. Aí, eu vou chamar a atenção para uma outra questão porque isso não está sendo tocado ainda, que é a questão da Petrobras. Porque nós não perdemos a Vale do Rio Doce, nosso país já perdeu a Vale do Rio Doce e eu acredito que um outro ponto, porque a educação, o Plano Nacional da Educação precisa de quê? De dinheiro. De dinheiro. Porque nós precisamos valorizar o professor. Eu acredito que nós possamos dar aula em qualquer lugar. Em qualquer lugar. De almoço, não é isso. Não é? Em qualquer lugar. Mas o professor precisa ser bem vulnerável. O salário do professor hoje no estado de São Paulo, gente, 28 reais a hora. Não é isso? Me contesta. Não. 12 reais. É 12 reais. É uma mão espontada, uma mão espontada, é 12 reais a hora. Olha, eu comecei com os colegas, eu quero entrar com o requerimento, se não passa, a gente está tentando contar, se não passa. Eu quero entrar com o requerimento para criar uma cometida da Comissão de Educação para nós irmos em todos os estados onde não é cumprido o piso da jornada, para a gente poder ajudar as instituições, as associações, os professores, cada estado tem a sua denominação, para que a gente minimamente consiga forçar o cumprimento da jornada. nós fizemos levantamento até agora são 16 estados que não cumpram. 16 estados não cumpram. Um deles é São Paulo. Um deles é São Paulo. Então nós temos que fazer, nós temos que trabalhar, você imagina, nós temos um plano nacional que tem 20 metas e fala da polarização do professor é o ápice. E a meta 17 é a que mais me preocupa, porque sem recurso e um dos problemas que nós temos em relação à meta 17 é que quando o município, quando o município está com a sua folha, com a sua folha, com a lei de responsabilidade fiscal aberta e a folha de pagamento dos professores, você pega e diz, o prefeito não pode mais dar nenhum passo em relação ao salário do professor. Porque se ele fizer isso, ele se dá a lei de responsabilidade fiscal, ele não pode, ele fica inelegível, ele não consegue, não consegue mais nada. Aí eu falei, sempre vou conversar com o Luiz Cláudio, que é o secretário executivo do MEC, e falei, eu só vou ter que entrar com autonomia da educação. O Nacional da Educação são 20 metros, eu já coloquei, me coloquei à disposição, porque a juventude estava lá, e nós só interedamos com outro PS que estiveram de acordo, a gente pode fazer isso. Não pode? A resposta é o setorial de mulher e do PT, e o presidente da charla da unificada da mulher, trabalha em questão da violência doméstica, aqui em Perão Preto. Quando você coloca a questão do gênero, inclusive, uma das instruções, quando você coloca a questão do gênero, inclusive, foi uma das instruções, o plano de história do casamento aqui em Perão Preto, teve todo o empenho da sociedade civil, professores, trabalhadores, pais, gestores, desde o nível da educação francioso até a questão universitária. E foi uma das polêmicas, não entre o grupo que tratou das dispermências das audiências públicas, foi essa questão do gênero, a questão racial, relacional, LGBT, as pessoas com deficiência, entre o grupo, nas cinco audiências, não houve problemas nenhum. O problema é que se passa aonde? Na igreja, na igreja católica, na igreja evangélica, onde realmente não participaram das audiências, porém, chegam somateramente numa Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, colocando suas posições e temos porta-vozes que vão até ao Executivo colocar o que a igreja pretende ou não pretende e isso é difícil. Nessas crianças e nesses adolescentes para que no futuro eles possam fazer a transformação. Aí quando você coloca e tem algumas metas que são importantes, eu acho que isso também é uma sua importância. Você falou que é muito relevante, como é que foi tratada essa questão junto com o nosso partido e com outros deputados que são a favor ou contra. Companheiros e companheiras aqui no plenário, companheiros e professores, companheiros e militantes do Partido dos Trabalhadores, salva a mesa, companheira, companheira do presidente, do mandato do Partido dos Trabalhadores. A deputada propôs coisas importantes, falou de coisas importantes e eu não sei se aqui nesse quadro todos são petistas. Se não são, estão convidados a se filiar ao partido. Estou vendo professores aqui que ficaram comigo 92 dias na greve companheiros até o Wilson, companheiro Fábio Sardin, não me desistar, assim como o Toclo, todos os companheiros que estão aqui, se eu for citar o nome demora muito, eu queria dizer que se não são ainda filiados, até que se veem como eles saem de mim. Porque a gente precisa estar no nosso time de partir, companheiros e companheiros, e companheiros e companheiros. porque os 92 dias de greve que a gente fez em São Paulo, fazendo uma associação do que foi a coragem dos professores do Paraná, os trabalhadores, e mais em cidades e estados que fizeram oposição ao PSDB no Paraná e até mesmo também em outros partidos ao contrário do nosso, ou seja, mais de 200 cidades no estado, no Brasil inteiro, fizeram greve naquele momento. Foi um momento interessante, desde março, abril, maio e junho nesse país. É claro que o tempo não permite, o acho, para a gente fazer uma reflexão em construtura, deputado. Porque nosso partido está chamado a dar continuidade nesse trabalho, porque a gente vive uma crise que é metade, o que o senhor falou, é uma crise internacional, que vem se refletindo de estados e estados no país e que leva o nosso governo e também ao PT numa vida. Nós estamos, nós estamos, nós vamos sair do congresso. Não terminou, para quem não terminou, porque não é entendimento, já está lá no estivo, a senhora, a senhora, a senhora e outros companheiros que estão lá, sabem que o congresso não terminou. Não quero entrar nessa questão agora do tempo, não permite. Mas eu queria dizer que do que a senhora falou na questão da educação é fundamental sim a gente levar a frente. Inclusive, porque os martírios como o PSDB, eles se negam, eles se negam a aplicar a jornada do PIS, eles se negam que nós conseguimos conquistar um governo dos trabalhadores, um companheiro do outro. E que infelizmente, temos muitos outros problemas agora e que não dá bem também a gente fazer essa reflexão. Mas vamos centrar na questão da educação. A gente, é muito bom para nós ter, temos a senhora como um ponto segura no sentido de discutir a questão da educação. Dos espíritos dizer também que a Petrobras que me oferece é um caos do Hospital Santa Lídia, é, está um caos do professor Roberto Serra para mais atenção, ou seja, estender os contratos de presença aqui e podemos contar com você nessa empreitada. Então, é uma empreitada difícil, mas necessária para a gente chegar à vitória. É o avanço que você é de hoje. Primeiramente, bom dia a todos. A todos, acho que já é boa tarde, né? Eu só queria comentar para a minha contada. Eu estive com você há um tempo, não sei se você lembra, num ponto de fé em política, e eu leio muito bem que a senhora estava lá e a senhora colocou algumas questões aqui hoje também, com Jesus Histórico, que eu também recebo o pedido. E eu só queria fazer uma questão sobre educação, né? Eu sou professor, sou da POS, conselheiro da POS, estou militando aí no sindicato. Quando a senhora falou sobre o plano nacional, eu queria falar sobre o plano nacional. Ele era um dos professores contratados. E no final, ele disse que era professor efetivo, mas eram poucos. Então, ele não tem noção nem o que é greve, nem o que é qual que é a categoria de professor, não tem noção de nada. Então, assim, a respeito de São Paulo, nós temos dois problemas muito sérios. O primeiro é a jornada do piso. E agora, nesse momento de greve, eu acho que o governo disse que está uma bomba aí, ele jogou a respeito da reforma do ensino médio. Porque a reforma do ensino médio que o governo do PSDB quer fazer... Boa tarde, deputado. Na questão que a senhora tocou a respeito da unidade do partido, eu queria afirmar as nossas agendas. A presidente venceu as eleições de todo o nosso esforço com um discurso à esquerda, um discurso progressista defendendo tudo aquilo que a gente construiu antagônico ao discurso do PSDB. E assumiu dizendo da pátria educadora, ou seja, reafirmando para consolidar o nosso trabalho dos movimentos sociais e na evolução da questão social. Nós não estamos conseguindo implantar essa agenda por todas as questões que nós estamos vendo e uma delas é a dificuldade do Congresso Nacional, a dificuldade no Parlamento. Então, eu queria dizer para a senhora a respeito dos acontecimentos de ontem, só para saber a sua opinião, se o avanecimento de ontem, o enfraquecimento do presidente da Câmara que ontem se colocou na oposição, todos nós sabemos que ele é oposição desde quando ele assumiu a presidência, se isso abre uma perspectiva de reconstrução da base para o agulhar, com cuidado, com certeza, reafirmando as nossas posições, mas como que a gente recompor a base com o DDD para poder fazer interromper esse processo de retrocesso conservador que ele estava colocando na Câmara e reverter isso aí. E acho que o nível de diversidade e da não relevância das palavras como eles estão entregando hoje, que o que nós podemos até ter posição diferente, nós vamos poder mentir e distorcer as coisas. nesses dias, nesse sentido que eu disse a senhora Mariena, de dica, só conceitua o que significa diversidade, ideologia e gênero. O que as prefeituras têm que entender? Têm que tirar as palavras para que não haja discussão, para que não haja divergência, para que não haja manifesto. Se nós concentuarmos cada uma dessas palavras, nós vamos ver que precisa instalar um conceito, que o conceito precisa instalar, porque o espaço do saber precisa acontecer nós precisamos aprender a tolerância a ter respeito um dos problemas que nós temos com o homo afetivo é o bullying e um dos grandes problemas do homo afetivo é a evasão escolar porque ele não gosta de chegar em casa e contar o bullying que está sofrendo com os pais, que muitas vezes conhece o problema que ele tem ele perde interesse é respeitado na escola sai da escola e o problema não é resolvido a outra questão é a portaria do Ministério da Saúde que existe então se mistorce, se mente e não se fala de fato o que está acontecendo se mostra a verdade e nós não resolvemos o problema então nesse sentido que eu falo assim isso que vocês estão me trazendo isso é relevante, isso é pelo outro vamos ver o que é verdade a verdade do conceito é esse a lei diz isso aqui é importante porque a realidade das crianças é essa aqui o nosso país está sorvendo por conta disso por isso o plano de ação e a educação trouxe essas olhadas nesse sentido eu penso que é muito tranquilo a discussão mas quando eu falei com a Marilena vai lá vai lá e ir no hospital vai lá e arruma uma briga danada para resolver esse problema mas no sentido de agradecer eu estava no encontro no encontro da Nacional em São Paulo eu saí do encontro dos seus companheiros e fui lá para a greve quando eu fui para a greve eu fiz até um comentário tipo o Fábio estava eu perguntei gente como é que está o fundo de greve de vocês porque eu conheço eu conheço esse governo eles não vão dialogar eu falei meu Deus o que eu estou falando e eu estou falando isso eles não vão dialogar eles não estavam preocupados não era o foco deles infelizmente foi o que aconteceu eu entrei várias vezes em contato com a Bebel depois a gente falou nós precisamos conversar depois depois de acabar o que aconteceu mas infelizmente eu acompanho os professores da região eu acompanho muitas manifestações as multas nós fomos acompanhando tudo, 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 tudo até conversar com a procuradoria de trabalho eu fico perfeito de conversar para a impulsão da greve tá bom? então mas parabéns pela tenacidade e eu acredito que a Bebeloeste precisa pensar em uma nova forma estratégica de um grupo aí em relação a do lado do piso a questão a questão acho que depois que eu falava a respeito do PNB do que aconteceu do PNB do PNB desde que eu entrei desde que eu assumi a Câmara Federal eu tenho observado observado tudo eu ouvi cometer um erro em relação à revolta política quando ele passou no limite ele passou no limite quando ele afrontou por demais uma pessoa muito sóbria sóbria que é um deputado que é o Marcelo o deputado Marcelo que é do PNB também que é um relator da comissão da reforma e tanto que ele perdeu a votação do distrito então quero dizer e eu acredito os acontecimentos estão sendo muito rápidos isso foi ontem eu acredito que quando ele foi denunciado porque foi criada uma intolerância em relação ao Lava Jato foi ou foi? foi criada uma intolerância e quando ele foi denunciado agora foi denunciado na Lava Jato agora e ele foi e disse que é um complô ele tentou macular tentou macular agora a denúncia que foi feita em relação a ele dizendo que é um poluio da presidenta eu acho que isso foi um tiro um tiro que ele deu nele ele deu um tiro nele agora em relação a posição do nosso vice-presidente eu acredito que ele foi muito firme ele foi muito firme e o Paulinho da Força Sindical ficou do lado vocês podem ver que até na foto ele está atrás ele ficou bem do lado do presidente da Câmara ele nesse momento ele é um aliado que o presidente tem e eu acredito que isso isso muito aliado muito aliado isso nesse sentido ele faltou com ele ele agiu muito tempestivamente ele não é do tipo que age tempestivamente mas eu acredito que mais de uma vez ele passou do limite é a segunda vez que ele passou do limite quando ele fez isso na hora que eu vi ele fazendo ele passou do limite de novo eu acredito que nesse sentido é muito tranquilo eu até falei ontem na hora que eu vi o acontecimento agora é a hora da gente pintar você quer receber o impeachment receba receba e vamos lutar conta e vamos lutar contra porque tem coisa que nós não podemos aceitar a coisa que nós não podemos aceitar não pode ser alguma então eu tenho que deixar corretamente querendo que nós nos manifestemos interferindo ele é muito muito arrogante muito arrogante e eu acredito que reacionado até a Folha de São Paulo soltou uma matéria nesse período é a Folha de São Paulo então eu acredito que nesse momento nesse momento a correlação de força é desfavorável em relação a ele é desfavorável eu gostei muito da manifestação do Chico Alencar do PSOL falando que ele não tem condição de se manter eu acho que esse é o discurso é o discurso que tem que ser dito agora tem que ser feito ele não deve se manter na presidência da Câmara em função da denúncia que foi feita eu penso que esse é o discurso principalmente por ele esse também eu me olhando como uma coisa eu estou antiga esse ele tem demonstrado o desequilíbrio ele tem demonstrado tem demonstrado não dá para falar isso na tribuna lá do estado isso já foi então eu acredito que a correlação de forças agora é essa que está sendo feita infelizmente os feitos a grande mídia a grande mídia hoje não falo de toda a mídia mas a grande mídia hoje é o grande conspirador o grande conspirador porque dá vazão para isso se vocês viram por exemplo quando ele foi denunciado passou ele falando com muita propriedade da inocência dele logo ele passou ele falando com muita propriedade da inocência dele convincente foi muito convincente eles deram esse destaque para ele mas não fosse isso eu já não estaria mais lá já não estaria eu acredito que mudou com relação fiquei preocupada mas ele exagiu foi um exagero da parte dele ele que botou o rompimento o Renan também o Renan é muito sopro ele é mais filho o Renan ficou não é o momento aí eu queria eu queria tocar um assunto para vocês que é importante tocar com a disposição fico da vida para vocês no encontro do PNE que entra discutindo nos vingimentos assinar a ficha do Sardinha que vai ser uma ficha repleta de assinaturas de adesões o Beto também e a Silvia e gostaria de rapidamente dar a palavra ao mais um filiado do PNE para o Sardinha para que possa se manifestar em respeito da sua filiação rapidamente é só para me agradecer tem um bom agradecimento aqui para ser mais rápido também em respeito a quem está aqui desde as 10 da manhã muitos amigos vieram aqui às 10 e infelizmente acabaram tendo que ir embora por outros compromissos mas tem duas pessoas que eu gostaria muito de agradecer que a minha filiação ela tem muitos pais muitas mães a principal mãe da minha filiação chama-se Presidente Gil ela é a grande responsável um dos pais aqui em Lula que é um amigo nosso é o Zé Wilson que na verdade é o Zé Wilson que é o Zé Wilson que vai acompanhar desde a época o Zé Wilson já na POSP ajudava a gente para São Paulo e aqui está gente de pais e mães mas sem desagradecimentos e a Bebel também que foi uma grande articuladora e que cedeu espaço para nós e ela sabe quem é militante quer espaço para trabalhar e a gente está vindo aqui para somar para ser mais de uma estrela nessa verdadeira constelação de estrelas que é o PT que eu acho que a maior riqueza que o Partido dos Trabalhadores tem são as estrelas de cada um de vocês e o que fez eu sair do PCdoB eu sou muito grato para o PCdoB foram 10 anos de militância onde eu aprendi muito principalmente no movimento estudantil e aqui eles eles também estavam indo para o PCdoB eu acho que o João Amazonas hoje está se rolando um pouquinho no caixão a todo respeito porque ontem eu liguei para muitos filiados do PCdoB e muitos inclusive foram candidatos a vereador vão estar vindo para cá também então o PCdoB já o Amazonas hoje está um pouco bravo mas é por bom motivo porque um partido deixa abandona as suas estrelas para ser um partido de uma estrela só esse partido definha e vai morrer então por isso que eu vim com o PT porque não é um partido de uma estrela só é um partido de várias estrelas que é a verdadeira riqueza desse partido eu não vou citar todas aqui mas vocês que estão aqui num sábado a gente tem uma discussão lá no diretório muito importante com a juventude hoje aqui essa hora sem almoço com certeza cada um de vocês são uma estrela que vai ajudar a gente com certeza colocar esse país cada vez mais nos trilhos e essa cidade também porque eu tive vários partidos que tive convite tive convite no PMDB que não tem como ser porque o seu principal representante que eu falei a Rossi é o pai da terceirização tive convite aí que o PTT que apesar que o Ricardo Silva se coloque como uma pessoa progressista mas no rádio o pai dele fala que o Lula já falou que o Hitler era uma grande liderança inclusive no governo estadual ele apoia o Geraldo Alckmin então não dá para o PDT também sem estar no motivo e muito menos o PSDB que é um partido rosa mas está no vermelho não no vermelho do sangue de luta está no vermelho nas dívidas com relação aos servidores então pessoal o PSDB o PSDB é o nosso maior inimigo não é verdade? e é esse que a gente vai derrotar em 2016 aqui em Ribeirão Preto com uma coligação com uma chapa forte com toda a certeza nós vamos voltar aí a influenciar politicamente cada vez mais essa cidade então muito obrigado minha mãe e meu pai não podem estar aqui porque são feirantes estão trabalhando nesse momento também é eu fico muito emocionado pelo qual deles porque são responsáveis mas também pelos valores que eu tenho hoje então muito obrigado e viva o PDT e vamos juntar companheirada fazer essa vida obrigado partido partido é dos trabalhadores partido partido é dos trabalhadores eu quero dar parabéns a macro a macro de Ribeirão especialmente o diretório de Ribeirão por ter vencido esse desafio da comunicação inaugurado a rede PT que com certeza vai ajudar muito o partido dos trabalhadores aqui em toda a região quero agradecer ainda a oportunidade de ter conhecido a juventude do PT que conseguiu abraçar não só os jovens do PT mas que está trazendo também com muito carinho toda a juventude para discutir o partido discutir a participação dentro de um partido aqui na cidade quero agradecer também a POSP esse encontro maravilhoso com os professores a filiação do Fábio agradecer o José Alfredo agradecer o Jorge o Beto enfim a Silvia todos os companheiros que organizaram essa agenda maravilhosa e dizer que foi um grande prazer estar com você parabéns continue em frente você sabe na hora em que precisa é como PT que você pode contar